Eu estou aqui na Embedded World e esse é um demo dos nossos parceiros, na verdade é um dos nossos clientes, a Roboception. E eles fazem câmeras estéreo para robôs. Eles estão usando aqui um Apalis TK1 e estão usando o CUDA para fazer esse tipo de algoritmo para reconstruir a nuvem de pontos. Então basicamente aqui a gente consegue ver a nuvem de pontos e conforme eu vou movimentando a câmera, eu consigo reconstruir o ambiente no que a gente chama de um Cloud Data. Então essa é uma das aplicações de visão computacional mais avançadas com o Apalis TK1 da Toradex. Obrigado. 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 Obrigado.